E um vídeo divulgado pela Polícia Civil no último dia 15 de dezembro mostra Alisson Gabriel Teixeira da Conceição, conhecido como Manga, preso em flagrante por homicídio e tráfico de drogas. Ele estava pulando o muro e fugindo do Instituto Médico Legal. Inclusive, nós mostramos esse caso aqui no Cidade. Você lembra? Pois é, ele ficou lá, tal, se... Olha, essa cena aqui, ó. Ficou lá achando que não estava tudo bem, tarará. Já estava algemado, mas não estava algemado nessa barra de ferro aqui. E depois acabou fugindo. Tem uma imagem já ele pulando a grade, não é? A gente tem informações desse caso com o repórter Alain Garcia. Alain, temos informações. Ele foi encontrado já, o segue foragido. O que a polícia falou sobre essa fuga, Alain? Oi, Edson. Alisson foi encontrado no interior do estado de São Paulo, numa cidadezinha que não tem mais de 10 mil habitantes. Porém, o crime lá também existe. E Alisson já estava envolvido com facções criminosas ali da região. Informações repassadas na coletiva que aconteceu hoje, aqui na Secretaria de Segurança Pública do estado de Alagoas. Alisson, no dia 3 de dezembro, informações da polícia. Matou uma pessoa, dezembro do ano passado, mês passado. No dia 4, matou outra, por isso foi preso. Mas, ao ser levado ao IML, ele conseguiu se livrar das algemas. Tanto é que ele faz uma força, consegue tirá-las. Com as mãos livres, consegue fugir. Pula o muro do IML e vai embora. Foi encontrado agora com a ajuda da polícia civil do estado de São Paulo, no interior lá do estado, né? A polícia civil, então, já consegue capturá-lo. A delegada Tassiane falou também nessa coletiva sobre como tudo aconteceu e agora o que acontece daqui pra frente com o Alisson, o vulgo manga. Vamos assistir a coletiva. Hoje também a gente teve uma notícia muito importante, que foi a captura de um foragido aqui do estado de Alagoas, no interior de São Paulo, na cidade de Palmeiras do Oeste, né? Que era justamente o foragido que fugiu das dependências do IML. Um indivíduo altamente perigoso, suspeito de dois homicídios aqui no mês de dezembro. Um no dia 3, que aconteceu no Feitosa. A vítima era Carlos da Silva Ribeiro, 23 anos. E também um homicídio que aconteceu no dia seguinte, no dia 4, no bairro do Antares, conhecido como a vítima Iquinho. E esse indivíduo, ele fugiu do IML e já estava na cidade interior de São Paulo. E hoje, a gente, em contato com a Polícia Civil de lá, conseguimos efetuar a prisão, com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, do estado de São Paulo, a prisão desse fugitivo. Eu encaminhei para o delegado responsável os dois mandatos de prisão, um de tráfico de drogas e um de uma temporária de homicídio. e está para sair também outro mandato de preventiva relativa a um desses dois homicídios. Então, também é uma boa notícia aqui para a gente, que é um indivíduo que foi tirado de circulação, que também já estava cometendo crimes lá nessa cidade, no interior de São Paulo. O que acontece dentro do IML? O que é a investigação? A corredoria já tomou conhecimento, já foi oficiada, a fuga dele, como vocês viram, que foi divulgada em todos os sites e redes sociais. A corredoria já está apurando a conduta do policial, da equipe. E já está sendo apurada essa questão, essa falha. Isso fez com que, fora como funcionam, as coisas lá dentro mudassem, foi necessário isso? E aí eu acho que estende a presa na Secretaria de Segurança. É, acho que foi a primeira vez que fugiu um preso de IME. Foi a primeira vez. Não foi algeimado de maneira correta, como essa daí, que o preso conseguiu tirar o GME. Então, a algema não foi colocada de forma correta. E acho que foi uma falha também da pessoa que estava lá custodiando o preso, que não se atentou. E aí ele aproveitou esse, digamos, esse vacilo e acabou conseguindo fugir. Tá aí, Edson, um homem, um jovem, bastante perigoso, envolvido com tráfico de drogas, envolvido com assassinatos, mas que não foi algemado da maneira correta. Agora é só esperar a vinda dele, a volta dele para Alagoas, para que possa começar a cumprir a pena. Que não consiga fugir novamente, né? Eu volto com você. E foi para longe ele, né, Alain? Saiu aqui, foi para São Paulo. Já estava no interior de São Paulo, mas foi recuperado, possivelmente cometendo outros crimes por lá. É isso, Alain? Pode falar. Isso, isso. Ele já estava envolvido, entrosado com o grupo, com a facção criminosa, também já querendo tomar pontos, né, bocas de drogas, que exatamente foi por isso que ele matou essas duas pessoas aqui em Maceió. Em dezembro, no dia 3 e no dia 4, exatamente para tomar os pontos de tráfico de drogas. Aí lá em São Paulo, no interior, nessa cidade, já se juntou, já se entrosou facilmente com essa facção criminosa, que também briga, mata, para dominar o tráfico na região. A delegada disse que, como você falou, né, Edson, foi para longe, conseguiu chegar rápido. A delegada disse que acredita muito que a família do Alisson ajudou nessa fuga. tem que saber também quem ajudou, que aí cometeu outro crime também. Vai a família inteira para a cadeia, né? Eu volto com você.